O Flash News tem o apoio de Seabra Foods. Padreira, nesta vida vai, mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá, mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá. Muito obrigado Luís, para quem não sabe, temos aqui Luís Pedreira a fazer-nos companhia nos estúdios da SPT Television, ele que é membro do grupo de Trás-os-Montes chamado Cantos da Casa. Foi formado há quatro anos por elementos da família Garça Pedreira e entretanto vieram aos Estados Unidos e já é a terceira vez que cá vem este ano pelo 28º aniversário da Casa Trás-os-Montes e Autor. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, obrigado por me receberem aqui na vossa casa. Então fale-me um pouco desse projeto, vocês que animam Portugal de norte a sul, mas não só, também agora estão cada vez mais a tornarem-se internacionais. É verdade, isso aí foi uma coisa inesperada. Ora, a nossa família já cresceu com a música, os meus pais conheceram-se a cantar, a música já vem desde que eles se conheceram, passaram isso para os filhos e os cinco cantamos em casa. O projeto está mais oficial desde há quatro anos para cá, portanto a família Garça Pedreira canta em cerimónias, em batizados, casamentos e tal, mas eu também tenho pessoalmente o meu projeto musical, tanto em Portugal como em Espanha, e os três irmãos fazemos também animação de festas, eu, a Mariana e o João, sempre com o nome Cantos da Casa. O desafio surgiu o ano passado, quando o meu amigo José Monteiro, lá de Montalegre, que é de onde nós somos, me viu a cantar num bar e disse, é pá, vocês têm que ir a Nova Iorque. E nós, está bem, vamos a isso, aceitámos e ele, pronto, foi tudo em marcha. Viemos aqui, viemos à Casa Trás-os-Montes, isto foi em Outubro de 2018, entretanto, em Março voltámos cá, e agora, em Novembro, viemos outra vez, desta vez só eu e a minha irmã, porque o meu irmão não pôde, por motivos também profissionais, mas pronto, cá estamos mais uma vez. Entretanto, com esta já longa carreira, vocês já, desde sempre, cantam juntos, agora formalizaram este projeto, coisa de uns 4 anos, mas já deu para ter um pouco de termo de comparação, até relativamente a outras comunidades. O que é que acham, então, que torna esta comunidade de Newark, até certo ponto, talvez, diferente das outras? O impacto que tivemos logo desde a primeira visita foi muito positivo, porque isto é um público que não está lá, portanto, o público que está lá está habituado à música portuguesa, tem a música portuguesa todos os dias, e, portanto, não dá esse valor ao facto de a poder ouvir a qualquer momento. Os portugueses aqui, em Newark, e não só, também aqui em Onkers, Mount Vernon, aconteceu esse impacto de, epá, isto é malta jovem a cantar as nossas músicas de há 40 e 50 anos, para além de algumas mais atuais. E essa mistura, nós percebemos que causou bastante impacto, um impacto muito positivo nos portugueses daqui, e foi ótimo. Cada festa que nós fizemos, e que vamos fazendo, que ainda não acabou, sentimos esse carinho do público, e vêm sempre falar connosco e dizer, epá, há muito tempo que não havia aí duas ou três músicas que vocês cantam, gostei tanto, muito obrigado por este momento, e, portanto, sentir isso aqui não tem preço. E, relativamente às novas gerações, sentes que estas festas também têm jovens, alguns deles já cá nasceram, e continuam a abraçar um pouco esta tendência da música popular portuguesa? Portanto, ainda que não seja fácil captar os jovens para estes eventos, sentimos que não se perdeu essa ligação, e é isso que nós também queremos transmitir aos jovens que estão cá, que nunca percam essa ligação a Portugal, e que é possível fazer essa ponta entre o antes e o agora, e mesmo o futuro. Eu, aí, há dias, ouvi um projeto que era Cantar-se ao Desafio com um rap. Achei que era uma coisa muito interessante, porque é a nossa tradição com aquilo que se está a fazer, e que se faz aqui nos Estados Unidos. Portanto, é possível criar pontos e criar laços entre o passado e o presente, sem se desligar dessa raiz portuguesa, e tão bonita que é a nossa. É curioso que esse Cantar ao Desafio é quase como se fosse um rap, um bocado improvisado e um bocado até de descárnio. Agora o rap modificou um pouco as coisas, mas é interessante porque é um pouco semelhante. Do vosso projeto em particular, e desta união da família Gaspar Petreira, o que é que se pode esperar então? Nós esperamos, nós não fazemos planos, e isso é bom porque estão sempre a surgir surpresas. O que é que acontece? Nós já temos, a cada ano, já temos convites para o ano seguinte, principalmente nas cerimónias que são batizados e casamentos, e que se vão programando com um ano de antecedência. Um pouco mais pelo norte, atrás dos montes, mas também pelo Minho, um pouco pelo país. E quanto a estas visitas aqui a este lado do oceano, se tudo correr bem, vão continuar a acontecer, não sei, também não queremos fazer planos, mas enquanto a malta nos quiser cá aturar, nós estamos sempre dispostos a estas aventuras. Quanto a planos, é mesmo isso, é ir andando um passo de cada vez, sem grandes, grandes expectativas, mas sempre a tentar fazer o melhor trabalho e a levar essa música que esperam de nós. A fazer esse apelo então, onde é que as pessoas, eventualmente, quem vos queira contratar, onde é que os podem encontrar? Sei que tem uma página no Facebook, pelo menos. Exatamente. Neste momento estamos só no Facebook, temos lá os contactos telefónicos e o e-mail, mas pronto, já, em qualquer momento do ano, para qualquer tipo de cerimónia, animação mais conservadora ou menos, podem contar com os cantos da casa, contactem-nos através do Facebook, está lá, cantos da casa, e falem connosco, proponham a ideia que têm, e nós temos todo o gosto em levar alegria e animação a qualquer festa. E é, sem dúvida, alegria e animação que realmente resumem e caracterizam este projeto da família Gaspar Pedreira, portanto, foi a nossa conversa simpática com o Luís. Luís, achas que ainda dá mais tempo para mais um cheirinho aqui do teu talento? Acho que sim, até porque eu agora tenho que ensaiar, que ainda vou ter mais uma atuação, nomeadamente amanhã, na casa de Trás-os-Montes, portanto, tenho que ir preparando aqui o instrumento, não é? Não perder, então, amanhã a atuação do Luís na casa de Trás-os-Montes. Como era linda com o seu ar namoradeiro, telhos chamavam-me a nina das tranças pretas, pelo chiado vagueava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas, pelo chiado vagueava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas, da violeteira já ninguém hoje tem esperança, deixou-se saudades, foi-se embora e à tardinha, está o chiado recheado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o chiado recheado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. O Flash News tem o apoio de Seabra Foods.